10 de agosto de 2019, esse é o cavalo de 1,70m, tordilho, apatacado, lindo, jovem do drosa, um lindo cavalo que você quer usar em cavalgadas, passeios, quer colocar ele para salto, cavalo recém-castrado, jovem do drosa, está vendo aqui na Curularia Aguilar. Cavalo ao passo, muito tranquilo, 1,70m de altura, baita de um cavalo, vai ficar todo branco, jovem do drosa.